Boa! Se pousares a mão não tremes. Ele é muito bonito. Já reparaste que na parte do ventral é as pintas? Que lindo. Que boa! Eu devia pôr creme, por favor. Ai o pé do peito. Que casca a cabeça. Eu devia... Boa, boa. Sério, estou vendo para aqui. Boa. Boa. Boa.